A paz do Senhor para você, que neste momento está a assistir o programa O Momento da Palavra. É uma grande satisfação poder, neste momento, estar aí juntamente com você, juntos, para falar um pouco mais das grandezas de Deus. Eu quero deixar para você uma palavra que é poderosa para transformar desertos em mananciais. E terras secas em pomares. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 4, do versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós temos uma boa palavra para você neste momento. Uma palavra que vai lhe alimentar e vai ingestar em você forças para continuar na jornada da vida. Eu gostaria que neste momento você meditasse comigo no texto da Palavra de Deus. Se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20, do versículo 15. É o quarto livro do Novo Testamento. Vamos meditar nele juntos? Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 15. Um texto bastante conhecido, mas não é por menos edificante. Tem a sua veracidade e a sua força sobre nossas vidas para alimentar a nossa alma. João, capítulo 20, do evangelho de São João, capítulo 20, versículo 15. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que fosse o jardineiro, disse-lhe, Senhor, se tu levar-te, dizei-me onde puserte, e eu o levarei. Esse texto vem narrar a história de uma mulher chamada Maria Madalena. Aquela na qual, em um episódio, Jesus expulsa sete espíritos malinos que estavam oprimidos. Uma mulher que foi totalmente transformada pela palavra que saíra da boca de Jesus. Porque as palavras que saíram da boca do Senhor, são palavras transformadoras. A Bíblia diz, através do profeta Isaías, que as palavras que saíram dos seus lábios, não tornará para ele vazia. Antes, produzirá aquilo que ele abraz e prosperará naquilo que foi enviado. Então, essa mulher teve a sua vida marcada, transformada, para o ministério do Senhor Jesus. Em um belo momento, após Cristo ser crucificado, em uma manhã de domingo, muito cedo, Maria Madalena se desloca da sua casa, onde estava, com os instrumentos necessários para fazer ali a sua cerimônia fúnebre ao corpo do seu mestre querido. E quando ela chega pela manhã cedo, no local onde o corpo de Jesus foi colocado, naquela sepultura, ela encontra um cenário totalmente diferente do que esperava. Ela esperava chegar ali e encontrar uma pedra na sepultura, fechando a entrada. Mas quando ela chega ali, ela encontra a pedra removida, o sepulcro aberto, e na laje onde fora colocado o corpo do meigo nazareno, não estava mais ali. Ela esperava encontrar aquele corpo que um dia sofreu sobre a mão dos romanos, que um dia foi crucificado. Ela esperava encontrar este corpo ali, mas quando ela chega, o cenário está totalmente diferente. Deus mudou todo o cenário, e aquela mulher sai chorando, sem entender o certo o que estava acontecendo. Ela pensava que alguém o tinha tirado o corpo dali. Mas quando ela sai, ela encontra um homem, pensa ela ser o jardineiro, e aquele homem olha para ela e diz, Por que choras? Esta é a mesma pergunta que ao longo do tempo, Deus tem nos feito, nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos em que estamos a passar por grandes conflitos, por grandes lutas. Deus nos pergunta por que choras? E por que Ele faz essa pergunta? Porque Ele sabe que o choro, que a tristeza, existe uma data para ela afindar. Não há tempestade que dure para sempre. Não há sofrimento que nunca chegue ao fim. A Bíblia diz, em Salmos 30, do versículo 5, A sua ira dura somente um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E naquele amanhecer do dia de domingo, Maria estava chorando, e Jesus aparece para ela e diz, Por que choras? Quantas vezes Deus tem perguntado para nós, Por que tu estás chorando? Se eu já mudei o cenário. Por que tu estás chorando se eu já removi a pedra? Por que tu estás chorando se eu não estou mais lá dentro? Eu quero dizer uma coisa para você. Assim como Maria Madalena, Quantas vezes você também não tem entendido o mover de Deus. Deus já mudou todo o cenário, E mesmo assim você não está a entender. Você está confusa, sem saber ao certo o que aconteceu, Porque as coisas já saíram do seu controle. Mas eu quero te dizer, Elas ainda estão no controle de Deus. A Bíblia diz em Salmos 119, do versículo 91, A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 1, do versículo 3, Que Ele sustenta todas as coisas, Pela palavra do seu poder. Esta palavra que transforma, Esta palavra que liberta, Esta mesma palavra que Ele olha para ti e te diz, Por que tu choras? Cesse o teu choro, Cesse a voz de choro, Deus já preparou um cenário de vitória para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios no capítulo 15, do versículo 15, Quando aquilo que é mortal, For tragado pela imortabilidade. E aquilo que é corruptível, For tragado pela incorruptibilidade. Com o princial que está escrito, Tragada foi a morte na vitória. Eu quero dizer para você, Que Deus já está mudando o cenário da sua vida. Ainda que você não esteja entendendo, Na verdade, você não precisa ver Deus mudar o cenário. O que você precisa é crer. A Bíblia vai nos dizer em Hebreus, No capítulo 10, do versículo 37, do versículo 38, Por mais um pouco de tempo, E o que há de vir, virá e não tardará. Mas se tardar, espera, porque certamente virá, Mas o justo viverá da fé. Deus não tem te chamado, querido, Para você viver por vista. Deus não tem te chamado, Para você observar, pelos seus olhos físicos, A mudança que Ele está fazendo. A vitória que Ele está preparando para você. A Bíblia nos diz em Isaías 28, do versículo 16, Aquele que crer não se apresse. Não se apresse, Porque a bênção de Deus, Ela não é paralítica. Ela vai vir ao teu encontro. Em Deuteronômio 28, onde nos diz, Que essas bênçãos virão sobre ti, E te alcançarão. Então, você não precisa ver. O que você precisa é crer. E ainda que as coisas estejam saindo do seu controle, Eu quero te dizer, Que ainda está no controle de Deus. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 16, do versículo 1, Que dos homens são a preparação do coração, Porém, de Deus, É a resposta da boca. E Deus tem resposta de vitória para você. Em Provérbios 21, do versículo 31, Diz que os cavalos, Eles se preparam para a batalha, Porém, de Deus, É que vem a vitória. E Deus tem vitória para a tua vida. Não importa o momento que você esteja a passar, Quantas tempestades têm se levantado contra você, Eu quero te dizer, Que Ele é o mesmo. Aquele que acalmou a tempestade, Que disse ao vento, Cessa-te e acalma a tempestade, É o mesmo que está no controle da tua vida. A Bíblia diz em Isaías 64, do versículo 4, Olho nunca viu, Ouvido nunca ouviu, Um Deus semelhante a ti, Que trabalha a favor daqueles que em ti espera. Quem espera em Deus não se cansa. Se você espera em mim, você pode se cansar. Se você esperar no seu pastor, no seu dirigente, Em um vereador, em um magistrado do seu município, Você pode se cansar. Mas quem espera em Deus, Tem as suas forças renovadas. O profeta Isaías vai dizer, Que os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças. E eu quero deixar esta palavra para você, Tome ela como seu pão diário, E saiba que Deus é poderoso, Ele é o mesmo de ontem e de hoje, E sempre será. Eu gostaria de orar com você neste momento. Vamos orar junto? Aí onde você está, Feche seus olhos, Vamos conversar um pouco com o Senhor. Bendito Deus, soberano Pai, Te adoramos. Obrigado por este momento de reflexão, Por este momento de meditação. Que o Senhor possa falar profundamente, No coração de cada um, No coração de cada ouvinte, Aquilo que o tempo e o momento, Não permite nos falar. Mas que o Teu Espírito Santo, Fale e revele, As Tuas dicas, Benços e providências, Sobre cada um. No nome de Jesus, É que nós te pedimos, E assim te agradecemos. Obrigado a você, Que neste momento, Esteve participando conosco, Deste momento da palavra. Que Deus te abençoe.